E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Joseph e nesse vídeo eu trago dicas para quem está tentando ativar o Wi-Fi no telefone celular, porém a chavezinha do Wi-Fi ela não habilita de maneira nenhuma, ok? Você tenta habilitar e ela desabilita automaticamente. Então nesse vídeo eu trago dicas aí que poderão estar te ajudando a solucionar este problema. Mas antes queria pedir na humildade para você se inscrever no nosso canal e queria pedir também para você estar deixando um like no nosso vídeo. E pessoal, se alguma dessas dicas não funcionar para você, peço por favor que não negative o nosso vídeo falando coisas feias aí nos nossos comentários, ok? Porque sinceramente a gente está trazendo dicas aí para tentar ajudar vocês e se não ajudar não é culpa da gente, possa ser aí que o telefone de vocês esteja aí com algum problema interno. Então vamos às dicas, se você está tentando aqui ativar a tua rede Wi-Fi e automaticamente essa chavezinha aqui está desabilitando e você ainda não desligou o teu telefone celular, o que você pode fazer primeiro é estar reiniciando o teu telefone celular se ele é bateria embutida ou desligando. Se for bateria interna, aliás bateria removível, então você desliga, remove a bateria, aguarde um pouco e coloque a bateria de volta. Após isso você liga o teu telefone e então volta aqui e verifica se a chavezinha está habilitando. Em muitos casos, em todos os casos praticamente que eu já vi, casos raros são outras coisas, mas basicamente em 99% dos casos que já me procuraram com este problema, a solução foi somente aí estar desligando o telefone celular e ligando novamente ou reiniciando e após isso a rede Wi-Fi era ativada normalmente. Porém, se você fez isso e não conseguiu aí solucionar o teu problema, possa ser que a tua ROM esteja danificada, o teu sistema do telefone celular esteja danificado. Então, para isso, o que você faz? Você faz um reset no teu telefone celular. Eu não posso estar trazendo como fazer um reset no telefone celular específico, porque existem diversos telefones celulares e eu até tenho vários vídeos aí ensinando a fazer resets em telefones, mas aconselho você a pesquisar no próprio YouTube como resetar o seu aparelho celular. Mas eu acrescento para você desde já que antes de formatar o teu telefone celular, você procure salvar a sua senha e o seu e-mail, ok? Porque se o teu telefone ficar bloqueado com a conta do Google, você pode estar adicionando o e-mail e a senha e assim estar conseguindo aí desbloquear o teu telefone. Caso você queira também, você pode estar excluindo a sua conta do Google para assim não ter problemas, ok? Então, formatou o teu telefone celular, reiniciou ele, mesmo assim ele não funcionou, você formatou, fez a configuração de início aí e mesmo assim o teu telefone não está ativando a chavezinha aqui do Wi-Fi. Então, só te resta uma coisa, reinstalar aí a stock ROM original do teu telefone celular. Para isso, você vai ter que novamente pesquisar no próprio YouTube como reinstalar a ROM original do teu telefone celular. No meu caso, o meu J8 estava com esse problema e eu reinstalei a ROM. Somente reinstalando a ROM, ele voltou ao normal. Por incrível que pareça, um telefone aí de modelo novo estava com esse problema. Eu reinstalei a ROM e ele voltou a funcionar normalmente. Porém, se mesmo assim você reinstalando a ROM, pesquisando no YouTube como fazer isso, reinstalando a ROM no teu telefone celular, e mesmo assim a tua rede Wi-Fi não habilita, essa chavezinha desabilita sozinha, então você tem que procurar um técnico para ele estar avaliando o teu aparelho porque possa ser um problema interno aí no teu telefone. Então, eu espero ter ajudado você com essas dicas e se ajudei, peço humildemente que se inscreva no nosso canal e que também deixe um like no nosso vídeo. Então, valeu e até mais!